Vou gravar, tá? Vou pedir a permissão. Você já tá gravando, né, Felipe? Coloquei pra gravar aqui. Tá bom. Então, a vez passada nós conversamos um pouquinho sobre a questão da escuta. Como trabalhar em nós uma escuta que envolva as nossas possibilidades de estar junto com o outro, né? E eu trouxe os sete modos de escuta segundo a tradição Tupi, que trabalha o ouvido feminino, o modo de ouvir feminino, o modo de ouvir masculino, o modo de ouvir terra, água, sol, vento, terra. E todos eles juntos, que é o sétimo modo que a tradição oral Tupi chama de todos os ouvidos integrados. Esse todos os ouvidos integrados, ele pede a colaboração, a sua ação colaborativa e ao mesmo tempo, aqui tá bem miudinho, sabe gente? Eu não consegui fazer maior hoje, eu vou tentar ler, porque... Juntar todos esses modos de ouvir feminino, masculino, terra, fogo, água e ar, nesse sétimo, que seria a forma da gente trabalhar o ouvido cooperativo e competitivo. Trabalhar essas duas formas, ao mesmo tempo que coopera, compete. Mas como fazer isso? Essa forma de fazer, ela é uma provocação, uma forma de ativar em nós, as nossas competências para transformar a situação pela ação social. Pela ação conjunta de todos. Esse é o desafio, dessa forma, que junta todos esses modos de ouvir. Eu não vou entrar em detalhes, porque na vez passada a gente já conversou. Mas, a partir desse gancho, nós deixamos pra vocês uma tarefa, pra ver, né, como trazer em nós, de março até hoje, esses modos de ouvir. Se houve alguma ação, se houve algum... Alguma coisa que possa se trazer daqui hoje, e aí eu vou passar para o Felipe encaminhar. Então, pessoal, agora, eu queria ver aí, no caso, principalmente, de quem esteve, né, no último encontro, porque ouviu, né, o conteúdo mais aprofundado, como que reverberou isso das sete escutas nesse intervalo de um mês, se percebeu alguma dessas formas de escuta, se trabalhou, se fez algum exercício nesse sentido. Então, queria ver com as pessoas que tiveram no encontro passado, teve o Vitor, Rogério, não sei se teve ou se viu depois, né, a gravação, ou pelo menos... E o Vitor, talvez, teve no encontro passado, né? Regina? Então, eu achei muito interessante, porque a gente trabalha tanto com esse falar e ouvir, né, e essa abordagem que foi trazida, eu achei tão interessante, porque, na formação dinâmica de juízo, o lado esquerdo da leminiscata é reflexivo, né, e o lado direito é mais ativo. Então, ficou claro dessa escuta mais feminina no início, e depois a segunda parte da leminiscata ser mais masculina. Então, isso eu achei interessante. Olha só. E a outra coisa foi que, trabalhando com a formação dinâmica de juízo, você vê que tem, algumas vezes, as pessoas têm tanta dificuldade de ficar refletindo, você traz uma pergunta, uma angústia, e imediatamente quer resolver, né? Então, também isso eu falei, olha, porque tem uma escuta masculina, né? Então, entendeu? Então, eu fiz essa reflexão junto com a formação dinâmica de juízo, eu não quero ocupar muito tempo, mas pelo menos trazer essas duas reflexões. Foi muito bacana. Obrigada. Alguém mais poderia trazer alguma reverberação? Ou se alguém também pensou alguma coisa, sim, que teve algum insight, alguma vontade de falar, a partir do que ouviu aqui bem breve, dos sete tipos de escuta. Felipe. Oi. Antes, agora, ouvindo o trabalho que vocês já vêm fazendo sobre a escuta, e com a fala da colega que falou sobre o lado feminino e masculino, um pouco, né, enquanto eu estava me preparando, chegou também, mais uma vez, uma ideia sobre o que o Nego Bispo traz, que é um quilombola, que foi reconhecido como realmente um filósofo, né? Ele traz uma filosofia afro-brasileira, e um dos pontos que ele fala, que na filosofia afro-brasileira, na perspectiva quilombola, e aí, eu uso isso em outro lugar, né, agora, de quem vai falar. Que eu não tenho a intenção de ter uma fala que influencia, mas uma fala que confluencia. Então, é muito interessante quando a gente pensa nessa diferença, né, pensando na euritmia, dessa fala que influencia, e dessa fala que confluencia, né, que tem esse O, e que vem, então, de encontro para essa escuta que vocês estão propondo, onde a sétima escuta guarani, ela une todos os ouvidos. E aqui eu tenho a intenção, então, que a minha fala seja uma fala que vai se unir, que vai se confluir com todas as outras que eu creio que vai chegar depois de me ouvir. Então, né, é muito de encontro mesmo. Obrigada. Muito lindo. Muito obrigado, Thamiris, acho que isso tem bastante a ver, assim, com essa, né, cada um trazer esse seu eu, né, as suas intuições, o seu entendimento, e a gente poder congregar isso, né, num trabalho, nem que seja, primeiramente, de entendimento, né, de mútuo entendimento também, né, e de ouvir as diferenças, né. Alguém gostaria ainda de colocar? A gente reuniu do do encontro passado só para dar um um feedback, uma retrospectiva um pouquinho, né, foi anotado, né, pode ter alguma extorsão um pouquinho, mas a gente anotou algumas falas, né, do que os sete modos de falar, como conduzir durante a reunião, né, seria uma pergunta, dentro de um grupo. É, o Vitor, né, o Vitor trouxe essa contribuição, né. E como falar com o público externo, né, para sermos claros, né, então seria um um aspecto que foi trazido, no caso, pelo Vitor. O Vicente trouxe esse aspecto da trimembração da conversa, né, que renuncia a qualquer pensamento para escutar. Quem ouviu fala, quem falou, cala. O Michael falou da tradução desse verso, que eu li agora de novo, né, ele já tinha lido no mês passado, e ele falou que lembrava que a tradução da palavra polir, na verdade, era esfregar. Eu até li, já coloquei, polir ou esfregar, né, para poder contemplar um pouco isso, né. E ele fez uma fala falando do direito como um modo de sentir do outro ao seu encontro, né, a dignidade própria e a dignidade do outro, né, esse sentir o que sente o outro, o que eu sinto quanto eu sinto o outro, né. A Regina tinha trazido um pouco do significado da raiva, né, que é uma pedra bruta que precisa ser trabalhada e se tornar amor, né. E, bem, então, só como retrospectiva, né, assim, de alguns pontos que foram trazidos no encontro de março, são esses, e agora eu gostaria de passar, então, para a Marli fazer as apresentações, agora, para a gente entrar no ponto, vamos assim dizer, principal de hoje, né, para falar na sequência da Tamires, tá. Então, boa noite a todos, chegaram mais algumas pessoas, eu e a Marli estamos conduzindo, meu nome é Felipe, aqui pela sessão de ciências sociais, pela coordenação da sessão de ciências sociais da Sociedade Antroposófica. Boa noite. Boa noite, para quem está chegando. Então, eu vou fazer um link também com a próxima live que nós teremos no mês de maio, que será sobre a questão do direito, nós vamos ter aqui a presença de uma advogada, que vai falar sobre direito e igualdade na realidade social, ela vai trazer uma abordagem específica do trabalho dela, e com a Tamires hoje, deixa eu ver, o que eu posso falar, né, a Tamires, além de ser uma querida, uma pessoa amorosamente comprometida com o trabalho pela infância, ela atua como professora da educação infantil antroposófica há nove anos, desenvolve pesquisas na área cultural popular da infância brasileira e da cosmologia ancestral Bantucongo, seus modos de educar e conceber a infância. esse título que ela trouxe para nós nos apresentar, eu vou ler novamente, o cultivo da alma brasileira no primeiro setênio e sua relação com a liberdade humana, eu gostaria de trazer essa ideia com um link de uma frase que eu li no GA177 do Steiner que diz assim, pessoas que acham que ideias lúdicas vão ajudá-las a olhar para o futuro estão muito enganadas, deve haver um movimento espiritual onde as pessoas busquem desenvolver conceitos que respondam a real situação, Rudolf Steiner e é sobre isso que será nossa fala, o que de real existe nesses conceitos que também estão presentes em outras filosofias, mas que também tem esse movimento espiritual, que carrega esse movimento espiritual e dentro disso como estamos passando por uma situação de abalo para nossa infância o tema da Tamires é esse, eu gostaria de trazer um poema de Cecília Meirelles que fala sobre esse lúdico dentro da cosmologia Guarani. Ela fala de uma palavra que chama nhen-nhen-nhen. O nhen-nhen-nhen ela é um modo de falar que também pode ser lúdico e também pode ser brincante, mas muitas vezes não leva a nada, mas muitas vezes leva sim. então tem esses dois lados, incluir e atuar juntos. Você vai sentir isso. É. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. Estava sempre em casa com uma boa velhinha, resmungando sozinha, nhen-nhen-nhen, nhen-nhen-nhen. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua e se ela resmungava, o gatinho acompanhava, nhen-nhen-nhen, nhen-nhen-nhen. Depois veio o cachorro da casa da vizinha. Pato, cabra e galinha de cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar noite e dia naquela melodia, nhen-nhen-nhen, nhen-nhen-nhen. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia, nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia, nhen-nhen-nhen, nhen-nhen-nhen, nhen-nhen-nhen. Com vocês, Tamires, querida, apresentar-se para nós, Tamires Silva, nossa pedagoga, que hoje, a convite do Vitor, Morgan, que está aqui presente com a gente, e sempre quis que nós começássemos um trabalho com a base da nossa cultura, com a base da nossa educação, com a base na infância. Então, hoje a gente está abrindo assim, tá bom, Vitor? Para você. Tamires, querida? Vou aproveitar o nhen-nhen-nhen, começar, então, com uma cantiga que eu embalo muitas crianças na rede, que faz meu filho Aruando dormir, que é basicamente isso, né? Nhen-nhen-nhen, nhen-nhen, e aí ela segue, né? E o nhen-nhen-nhen, leva as crianças para o fundo do mar, elas vão indo na onda do mar e dorme. primeiro, muito obrigada, né, pelo convite, queria tirar a Margui da tela aqui, deixa eu ver, Margui, tá você fixo para mim? Bom, primeiro quero agradecer o convite, o espaço de escuta, é sempre uma honra poder compartilhar um pouco da minha individualidade, das minhas experiências, ocupando esse lugar que por tanto tempo a gente não teve, né, pessoas negras, periféricas, quilombolas, que não tiveram um espaço de fala, então agora eu honro esse espaço que me foi ofertado, trazendo não só a minha voz, né, mas a voz da minha ancestralidade guarani, puri, afrodiaspórica, minhas avós, minhas bisavós, benzedeiras, raizeiras, brincantes, cantadeiras, e especialmente para falar que eu estou aqui hoje enquanto uma descendente desses ancestrais e dessas ancestrais que resistiram à prisão dos seus corpos. Mas a mente, o espírito, o eu sou da minha ancestralidade nunca foi aprisionada, permaneceu livre, o eu sou das minhas avós, das minhas bisavós que foram escravizadas, que tiveram seus corpos escravizados, aprisionados, nunca foi preso. Foi justamente por esse sol que brilha, onde mora a nossa liberdade, ter pulsado, né, ter permanecido livre, que as ideias de confluências nos quilombos, nos locais de resistências, trouxeram, trouxeram e até aqui. Então, sou muito grata por esse axé, por esse ori que me orienta. Ori, fazendo uma relação com a antroposofia, é a minha cabeça, é a minha orixalidade, meu orixá individual, a minha originalidade, meu eu espiritual. Ori que me orienta. Ori que me orienta o meu pensar, ori que me orienta o meu sentir, ori que me orienta. o meu agir. Então, a ele, sou grata e ado por essa sexualidade. Obrigada, Marli, pelo convite. Certa vez, uma preta velha, bem velha, num quilombo, perto de Pelotas, de onde eu morava, em Rio Grande do Sul, me contou uma história que, que entre o Aie, que é a Terra, e o Orum, que é o Céu, existia um espelho. E tudo que acontecia no Orum, refletia no Aie. Esse espelho, o espelho da verdade, ele era cuidado com tanta delicadeza, todo cuidado era pouco com esse espelho. Por isso, ele repousava sempre sobre os cuidados das Iás, que são as mulheres, e as crianças. no Aie, na Terra, existia uma jovem muito trabalhadora. Ela estava sempre a ajudar sua mãe a pilar os inhames em seu pilão. Mas, certa vez, da batida ritmada do seu pilão, Mahura se distraiu com as crianças que brincavam na sua beira, e o seu pilão acertou em cheio no espelho da verdade. E aquele espelho se espatifou em pedacinhos, espalhando-se por todo o Aie. Mahura sentiu-se envergonhada, culpada, e agora, como aquela querida jovem explicaria para os mais velhos, para as mais velhas da aldeia, do Aie, que havia quebrado o espelho. Mas, muito comprometido com a verdade, com a clareza, Mahura foi até a mais velha, a Iá mais velha, e contou-lhe o ocorrido. A mais velha, então, remeteu-se ao Lorã, o deus do Aie, do Oru. E o Oru, então, mandou dizer à jovem Mahura que ela não deveria se preocupar, pois ela havia feito um grande favor à humanidade. A partir de, então, o espelho da verdade absoluta havia se quebrado, e cada pedacinho do mundo recebia um pedacinho daquele espelho. Quem me contou essa história, ora o outro me conta quem me contou essa história, de vez em quando me conta as outras. Pode ser que eu chegue aqui e tenha uma melhor que essa contar, mas hoje é essa que vai ser compartilhada. Bom, então, eu abro, né, a minha fala com essa história e eu quero trazer dois pontos, né, puxando com essa história como uma boa jardineira que não consegue trabalhar se não for por imagens, né, gente? Eu aprendo mais assim, que, então, primeiro, eu não tenho a intenção de que a minha fala ela chegue como uma verdade absoluta. Mahura fez um bem à humanidade, ela quebrou o espelho da verdade absoluta. Então, a minha fala ela é um caquinho do meu espelho e ele reflete as experiências da minha paisagem interna, as vivências da minha alma. E eu acredito que juntando o meu espelho, o meu pedacinho de espelho, o pedacinho do espelho do Felipe, da Ana Paula, da Marinha, se todo mundo tá aqui nessa roda, a gente consiga se aproximar do que seria esse espelho todo. Eu não tenho essa pretensão. Minha pretensão aqui é compartilhar o meu caquinho do meu espelho, da minha verdade. E, por outro lado, essa história me chega em um contexto muito bonito em que uma liderança quilombola do Rio Grande do Sul, então, vem nos trazer a consciência sobre o perigo das verdades absolutas. sobre o perigo da gente universalizar ideias. O quão perigoso é quando a gente se coloca no lugar de ser dono desse espelho da verdade absoluta. Esse espelho foi quebrado. Então, quando a gente olha do ponto de vista da cosmologia africana, afrodiaspórica e também dos povos originários do Brasil, a gente encontra essa intenção não de que uma verdade influencia a outra, ou então que uma verdade considera-se superior à outra, querendo, então, colonizar, abafar e influenciar. A gente parte de um outro lugar em que, então, pedaço do meu espelho, ele se une ao pedaço do espelho da Marie, ele se une ao pedaço do espelho de cada um aqui dessa roda para que a gente possa chegar, né, para a gente possa confluir as nossas ideias e, então, ter uma melhor concepção, percepção do tudo. Não muito diferente disso, eu acredito que vocês aqui, antropósitos e antropôsifas, sabem que também é essa a proposta do Rudolf Steiner com a antroposofia, mas infelizmente a gente sabe que há distorções disso, dessa ideia fundamental dele em muitos espaços, principalmente no campo em que eu atuo, hoje, da pedagogia e o áudio. Então, eu estou nesse lugar de realmente buscar trazer a beleza para as nossas raízes africanas e originárias, de trazer o quanto de contribuição nós temos e que, sim, nós também somos portadores de cosmologias, de caminhos muito profundos de humanização, de dignidade humana e que está de igual com cosmologias e cosmovisões outras, por exemplo, aquelas que estão no centro das discussões branco, euro, cristãs, eurocentratas. Então, a gente está aqui hoje, eu, também, trazendo toda a minha sociedade para dizer que não temos a intenção de hierarquizar, não temos a intenção de um espelho ser mais valioso que o outro, não. Todas as culturas, todo pedacinho do mundo, todo pedacinho do alheio foi presenteado com esse pedaço do espelho da verdade e ele reflete, só que essa verdade é refletida a partir da cultura, dos costumes, da natureza. Eu sou uma procuradora desses pedacinhos, sabe? Eu venho dessa origem marcada pela diversidade mesmo. Então, tive uma condução por minhas avós, né, mãe de santo, do meu tio e da minha família que é da Igreja Evangélica Pentecostal, do catolicismo popular. Em um determinado momento da minha vida, a partir dos 21 anos, eu fui em busca do meu caminho, fui para o budismo, mergulhei no hinduísmo, tateei também com muito cuidado, né, outras linhas também de caminho de iniciação, cheguei na antroposofia e também nas minhas raízes, né, de matrizes africanas e indígenas. Por último, porque o racismo estrutural não me deixou me aproximar dessas raízes de primeira. Então, falo para vocês desse lugar, né. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Algum insight, alguma confluência, alguma, algum pedacinho do seu espelho? Então, vou seguir. Muito linda a imagem do espelho, né, ela também me tocou muito. Gério, eu não sei vocês, mas eu cresci ouvindo histórias, né, na calçada, história em volta do fogo, e depois fui virar jardineiro e aprendi, sempre aprendo por histórias, né, então, às vezes eu lia um pedacinho de uma coisa do Steiner num livro, daqui a pouquinho eu pegava um conto de fatos e falava, nossa, mas é isso aqui que está falando, né, então, eu tenho no meu coração as minhas histórias do coração, e normalmente elas me chegam em momentos muito propícios, assim, né, essa do espelho é a que eu tenho carregada, assim, intimamente. Então, é legal a gente ter essas histórias do coração. Então, eu vou, né, fechamos então essa janelinha, então, eu vou abrir uma outra, né, chegando agora mais nesse tema da infância. Na, tem uma história, né, tem uma história, ah, aqui, a Sofsonia está falando, o espelho reflete e nos faz refletir, sim. Então, dentro da, das histórias, né, Yorubá, tem uma que é da criação do mundo, a criação do ser humano. E essa história, quando eu estava, assim, que eu, essa, essa fala que eu vou fazer para vocês hoje é uma ideia, que é aquilo, né, a gente tem uma ideia, ela vem sendo gestada por tantos anos, por tantos anos, né, que ela vai amadurecendo, amadurecendo, então, hoje eu estou compartilhando pela primeira vez uma ideia que ela vê, que eu vou, aos poucos, assim, aos poucos eu vou compartilhando ela, né, nas minhas falas, no meu TCC, na minha pesquisa, e hoje, então, eu estou entregando para esse grupo um fio um pouco mais completo, assim, dessa ideia que ainda não está pronta, ainda bem, né, senão o meu espírito pesquisador ia acabar. Então, então essa ideia, ela está se construindo, né, então eu quero contar para vocês, assim, dentro da cosmologia, né, Yorubá, tem muitas histórias, né, tem muitos mitos, muitos itãs, que, então, e um deles, que eu quero trazer hoje, é sobre a criação do ser humano. em que o batalá, né, então, esse, esse ser, né, essa divindade, guardiã, dos todos elementos da natureza, né, vamos dizer assim, não vou falar o Deus Supremo, porque esse tipo de fala não cabe na cosmologia do panteão Yorubá, não existe um Deus Supremo, cada um tem a sua função, mas, então, o batalá como esse ser que, que rege, né, a todos os outros, é, orixás da natureza, né, que é, então, ele, então, é, almeja, né, criar o ser humano, ver a necessidade, criar o ser humano, vou contar mais, mais solto, e ele, então, junto com, com Nanã, ele vem para o Ayê, e inicia, então, a esculpir, né, esse corpo do ser humano, e lá do fundo, né, do lago, das águas de Nanã, das águas lamacentas do lago de Nanã, ele retira lá do fundo daquele barro, das matas de Osaim, ele pega as folhas, da água, das cachoeiras de Oxum, ele traz um pouco de água cristalina, das pedras, da pedreira de Xangô, ele pega um punhado de mineral, de rochas, e ali, ele vai fazendo aquela massa, uma massa que vai ser uma consistência, como um jão de barro, né, para fazer a sua casinha, para ele morar ali, constrói, pega o barro, pega, então, ele vai ali, constrói aquela massa boa para construir uma casa, né, para agar no corpo do ser humano, e cuidadosamente, então, com o calor das suas mãos, e aquece as suas mãos, aquece, aquece, então, cuidadosamente, ele começa, então, a esculpir, essa cabeça, na verdade, ele começa de baixo para cima, começa das pernas, esculpe os pés, modela com muito cuidado, na minha cabeça, eu penso até que ele faz cantando, né, gente, quem aqui não trabalha cantando? Quando a gente está mexendo com uma modelagem, a gente começa a cantar, eu imagino que ele estava cantando, tá aí, naquele trabalho, concentrado, esculpe nas pernas, os pés, né, o quadril, o tronco, os braços, olha, chega no rosto, faz os olhos, o nariz, o ouvido, cantando uma canção, né, e ali, então, ele prepara, né, aquele corpo físico, da árvore mais próxima, ele pega, né, as folhas, bota no cabelo, com muito cuidado, e ele retira, e ele retira, quando ele termina, né, de fazer essa, esse corpo físico, essa casa, ele então, pega, um punhado, do sol, dentro dele, do seu coração, e com muito cuidado, coloca lá, lá dentro, no coração, desse corpo, que ele acabou de esculpir, e na hora que ele coloca, né, um pedaço desse sol, lá dentro, e dá um sopro, essa brasa, incandescente, ensolarada, então, aquece todo aquele barro, que era frio, então, e aquele ser vivo, né, aquele ser vivo, que ganha a vida. Essa história, ela segue, né, é uma história grande, existem muitas versões dela, essa foi uma, preta véia, muito antiga, que me contou, ao pé do meu ouvido, nessa versão, e eu compartilho com vocês, é, para começar essa reflexão, né, no primeiro setembro, né, a gente está preparando, esse corpo físico, né, essa morada física, desse sol, né, desse nosso espírito, nosso eu superior, que vai chegar, que chega aos pouquinhos, né, e quando a gente olha para essa história, eu consigo imaginar, que o Batalá, junto com o Nanã, com o Oxum, com o Xangô, né, ele vai lá no lago mais próximo, e retira o barro, ele pega as pedras mais próximas dele, para botar no corpo, é da árvore mais próxima que ele pega os cabos para fazer o cabelo, é do rio, da cachoeira do lado daqui, de onde ele está, que ele molha aquele barro, para ele não ressecar com o calor das suas malas. Essa premissa, né, ela se complementa, com o estudo, da, da antropologia, né, do primeiro setembro, que é, a criança, nós, enquanto ser humanos, pensando agora aqui no primeiro setembro, nós somos formados, nosso corpo físico, é formado, pelos elementos, da nossa terra, do lugar onde nosso corpo físico encarnou, nós somos formados pela terra, pelo ar, pelo fogo, né, nossa corporalidade física, então, nós carregamos, nós, enquanto almas, que escolhemos encarnar na terra, Brasil, nosso corpo físico, ele é formado, pelas nossas rochas, pelas nossas montanhas, pelas nossas cachoeiras, pelos nossos rios, pelos nossos mares, pelas nossas árvores, pelas nossas plantas, tem IP, tem buriti, né, tem água doce, tem água salgada, nós somos construídos por esses elementos da nossa região, do lugar onde a gente escolheu. E quando a gente olha, né, do ponto de vista da antroposofia, e também das cosmopercepções, da cosmopercepção afrodiaspórica, e originária, sabemos que todo elemento natural, né, é atravessado por um ser, tem um guardião ali, tem uma guardiã, né, tem um ser elemental, tem um encantado, tem um orixá, que atravessa, que tá ali. Então, nós, enquanto corpos físicos, que, portadores de uma alma, que encarnou no Brasil, somos atravessados pela nossa natureza, pelas paisagens da nossa terra, e também dos nossos seres, né. Esse corpo, né, que vai, então, no primeiro setembro, então, tem o seu corpo físico, né, que é ali construído. Quando essa criança, então, a gente sabe, né, a partir da antroposofia, que quando ela nasce para o mundo físico, né, então, quando tem o nascimento, o parto, gente, nasce o nosso corpo físico, se individualiza. Primeiro momento de individualização do corpo físico, se separa da unha. E ali começa, então, outro nascimento, né, que é o nascimento, então, do nosso corpo etérico. Então, enquanto a criança tá gestando o seu corpo etérico, ela tá ali no útero etérico, né, da sua mãe. eu também aqui não quero ser, tem que tomar cuidado, né, quando a gente fala que só o etérico da mãe que nutre a criança. Agora eu tô no lugar de mãe, eu tenho refletido sobre isso. Partindo de um outro lugar, de outras, né, observações. Então, criança, ela, então, enquanto ela tá gestando esse etérico dela, então, ela tá dentro desse útero etérico, da mãe, do pai, dos cuidadores, das cuidadoras dele. Mas ela também tá envolvida pelo etérico da comunidade dela, pelo etérico do seu povo. E esse etérico, ele é construído de memórias, né. Então, quando a gente fala de uma criança que escolhe encarnar no Brasil, né, ela é atravessada, fisicamente, pelas nossas águas, pelos nossos rios, pelas nossas rochas, pelas nossas mantinhas. Então, e enquanto a gente tá ali, enquanto educadora, dessa primeira infância, a gente precisa ofertar pra ela o etérico também do nosso povo. O que que tem nesse etérico do nosso povo? Que memórias são essas? As histórias, as histórias, os causos, os acalantos que são passados das vós pras netas, as brincadeiras que são passadas geração em geração, os gestos, aquele gesto que é carregado é um gesto ancestral, né. No primeiro sete ano, a gente trabalha muito através, a gente ensina, né, vou dizer assim, através do gesto. Então, que gestos são esses que são passados de geração em geração? pedir benção, pedir licença, o gesto, né, de tomar água, de comer com as mãos de Deus. Que formas de celebrar são essas, né, que estão na memória do nosso povo, que são passadas, que é passada de geração em geração. Essa memória, né, que tem na alma do nosso povo, no etéreo do nosso povo, ele pode e deve, hoje, ao meu ver, né, ser apertado para crianças primeiro setembro, buscando sempre respeitar essa antropologia, né, trazendo um pulso mais solto, na hora de for fazer as cantigas. Então, quando a gente parte desse princípio que, olha, essa criança, né, esse ser humano, para que esse sol possa encarnar, para que o seu eu sou chegue, o seu ori atua, sua casinha precisa estar pronta, seu etéreo precisa estar pronto, né, o João de Barro constrói a casinha dele para ele fazer morada, então, sem casa, né, sem a casinha física, não tem como chegar, né, não tem como a gente chegar, esse eu, o nosso sol chegar no mundo. Então, esse primeiro setembro é muito importante, é a hora de construir esse invólucro da nossa entidade espiritual, quem vai nos conduzir para o futuro à liberdade humana, para um pensar livre, para um pensar a partir de si, da sua própria interioridade, para um sentir afetuoso, caloroso, crítico, ao atuar ponderado, verdadeiro. Então, essa liberdade que a gente, enquanto antropósofos, antropósofas, e também outras cosmologias nos apontam, esse caminho de liberdade humana que nos surge como o cume da montanha que nos faz caminhar em direção a ela, né, essa liberdade humana, ela só é possível acontecer ao meu ver, dentro do meu pequeno fragmento do espelho da minha verdade, se essa casinha no primeiro setembro for construída com os elementos da sua terra, com o etérico do seu povo. Me parece que se a gente não oferta essa construção da casinha com os devidos materiais, ela tende a cair, ela tende a sucumbir, na hora que esses morados, na hora que esse morador entra. Né? Então, por muito tempo, dentro da, do meu caminho na pedagogia do Valdo, aqui não é novidade pra ninguém, acredito eu, né, que a gente tem feito um caminho muito comprometido de perceber o que é o fundamento da pedagogia antroposófica e o que é roupagem europeia, o que é tradição, o que, e realmente encontrar qual que é, o que que é o genuíno da nossa proposta, né, que vai levar esse ser humano a caminhar em direção ao cume da montanha, que é a liberdade humana. Então, esse comprometimento de encontrar, né, essa essência e perceber isso aqui é roupagem, na minha caminhada, né, eu iniciei como muitas educadoras, recebendo muitas verdades prontas, que quando você vai aprofundando na pesquisa antroposófica, fenomenológica, na pesquisa de vida, na pesquisa espiritual, você começa a perceber, opa, pera, isso daqui é roupagem europeia, isso daqui é colonização. Então, eu quero dizer que por muito tempo, nos primeiros anos, especialmente, mesmo quando eu já havia iniciado a minha caminhada, guiada por essa pergunta, como fazer uma pedagogia como essa, que leva o ser humano a buscar a liberdade humana, encontrar a sua pérola, aquela pérola que é a única que ele traz para o mundo e ofertar para a sua comunidade, no sentido de dignificá-la, de edificá-la, como é possível uma pedagogia dessa, anímica espiritual, que leva o ser humano a buscar esse caminho para a nossa terra, para a alma brasileira. Então, nesse momento, iniciando a minha caminhada, mas já com essa inquietação interna, eu ouvi muito que, se eu trouxesse para as crianças as cantigas que eu ouvi na minha história, se eu trouxesse aquilo que é do nosso povo, eu poderia estar causando até um problema encarnatório, né, que eu poderia estar até isso, atrapalhando a formação humana dela que iria conduzir para esse ideal, para esse ideal, não, para esse propósito da liberdade humana. Então, eu não poderia de forma alguma trocar, tocar tambor, trazer as nossas cantigas ritmadas, e isso, então, assim, por muito tempo eu carreguei isso, foi um grande problema no meu trabalho, porque eu não trazia calor para a minha prática, porque a minha verdade, enquanto brauma brasileira, não chegava, minha verdade, quando está mística, ela até não chegava, né. Então, eu comprei essa verdade por um tempo que me foi a palavra, até que a experiência, a pesquisa, então, vem me mostrando outra coisa, né, o seguinte, que me parece que realmente eu vou atrapalhar a chegada desse ser humano na Terra se eu oferecer para ele só cantigas traduzidas do alemão, se eu só celebrar festejos de outras culturas que não aquelas que compõem o nosso povo, né, que me parece que o cultivo da alma brasileira no primeiro setembro é fundamental para que essa centelha divina encarne devidamente e atue no mundo com a sua potência, como diz na cosmologia Banto-Congo, com o seu sol, né, então, assim, eu não parto da ideia de excluir, mas sim na ideia de integrar, partindo dessa cosmologia afrocentrada originária, em que tudo bem eu trazer para dentro da minha prática pedagógica as cantigas, né, que eu aprendi, talvez traduzidas do alemão, trazer uma festa de um santo europeu como a festa da lanterna ou um São Nicolau, tudo bem eu trazer, não tem problema, pode, o que eu acho que não pode é a gente não trazer o São João, é a gente não contar sobre as nossas histórias, é a gente não falar de Ansan, é a gente não falar de Oxum, é a gente não falar do Sassi Pererê, por muito tempo eu ouvi que a gente faz roda-rítmica sobre anões, nos ensinam sobre os seres elementares, sobre as fadas, os elfos, mas eu não posso falar do Sassi Pererê, mas eu não posso falar dos encantados, eu não posso falar dos seres da nossa terra que atravessa o corpo físico dessa criança. Então, aqui é claro que eu quero fazer um adendo muito, muito cuidadoso, que é assim, quando eu falo em trazer para a nossa prática pedagógica, né, esses seres, contar para a criança, a gente tem que cuidar muito quando eu falo é, primeiro a gente precisa conviver, né, com esses seres, conhecê-los, antes de falar, de cantar, de contar para a criança, porque a criança está aí convivendo, vendo eles. Então, até para a gente não caracterizar, para a gente não folclorizar, né, que é uma tendência que a gente tem quando fala principalmente das culturas afro-brasileiras, originárias, que a gente tende a trazer sempre como folclore, como lugar do, né, e não, são divindades atuantes, não vivam. Então, quando é esse cuidado. Alguém quer falar alguma coisa até aqui, gente? Por favor, vamos compartilhar aqui a roda. Vou até desligar meu microfone para alguém falar. Tá lá. Boa noite, tudo bem? Então, quando eu, eu morei três anos e meio na Europa, né, e quando eu estava saindo da Europa, eu fui me despedir do VTano, e o seu Georg Lecler, a gente se encontrou por acaso numa das ruas de Dorna, e ele me ensinou a eu me reconectar com a alma do povo brasileiro, né, ele falou que para se conectar com os grandes escritores da literatura brasileira, com a paisagem brasileira, e eu fiz isso sistematicamente, eu tinha muita dificuldade, né, morar na Europa, eu voltava para o Brasil, eu me sentia muito desolado pela, que lá as raízes culturais deles é tão bem cuidada, e aqui nem tanto as nossas, né, então eu me sentia muito desconectado. E fazendo sistematicamente esse exercício foi muito interessante, a música do Vila Lobos, que acolheu a música africana, os sons indígenas também, nos estudos dele, né, da literatura do João Guimarães Rosa, os poemas do João Cabral, e meditativamente isso, a paisagem da Araucária, né, e sou muito, muito grato. E o Lex Boss tem esse relato de que um menino brasileiro estava em Dorna, sofreu um acidente morreu, e que o etérico dele, que o Steiner descreveu que o etérico dele, esse menino brasileiro, ficou no ambiente da construção do Boteanon, que o Steiner fala que foi essencial, o Steiner falava que era um menino sol, então existe essa ideia de que o etérico brasileiro, através desse menino, teve um papel muito forte na filosofia mundial também, que bom que você está cuidando disso. Obrigado, Rogéria. A Lúcia levantou a mão. Pronto. Eu cheguei, você já tinha começado e achei muito pertinente, muito bonito, né, até você nesse final trouxe assim, quase como se fosse proibido, né, falar do Saci Pererê ou da Mula Sem Cabeça por essa questão da colonização, né, e isso me remeteu a vários questionamentos, né, primeiro porque somos colonizados mesmo, né, então, né, a gente poderia enveredar por aí, mas eu queria trazer a minha experiência pessoal, os meus filhos nasceram na França, os dois, e estudaram numa escola Waldorf lá. Então, o meu esforço com eles de música, etc., era trazer o Brasil o tempo todo, né, e fiquei pensando também em tanto, porque a nossa cultura brasileira é uma cultura miscigenada, né, por mais que a gente tenha feito isso aos trambolhos e estamos onde estamos hoje, e acho muito interessante essa tua fala e como, e aí eu penso também nessa questão da pedagogia e no empoderamento do professor, né, da gente entender melhor essa pedagogia e acredito que estamos fazendo isso mais e mais e melhor e melhor, ele trazer do coração dele mesmo, então, dessa liberdade, né, que a gente tanto fala do professor na sala de aula e tô achando muito bonito isso. E também pensei no mundo, né, porque por um lado eu perdi a parte das substâncias, né, e tudo isso, e acho que isso é bem interessante, bem profundo, né, mas que também somos cidadãos do mundo, então era isso, quer dizer que eu tô gostando muito. Obrigada. Zé Vicente? Oi, boa noite a todos, boa noite também. Primeiro, pedir desculpa que eu cheguei atrasado, eu tava numa outra conversa, mas eu quero te ouvir desde o começo e depois. e te ouvir falar me lembra de duas coisas. Oi, recentemente... Oi, Zé. Não, pelo amor de Deus, chega, né? Recentemente... Pra comparar... Lé, seu microfone mutou aqui, ficou... Desligou. Recentemente nós tivemos assistindo uma... Beleza de tese? Tem um som no fundo. É a Sônia aqui. É a Sônia, é. Acho que a Sônia tá atrapalhando. Eu vou tentar mudar aqui, pera um pouquinho. Aí, por isso que eu tirei, Felipe, não sei fazer direito. Desculpem, viu, gente, eu também não sou boa nessas mídias, mas pra não atrapalhar vocês, eu tentei cortar, mas eu fiz bobagem. Vocês me... Alô? Vocês me escutam agora? Sim. Então, eu tava dizendo o seguinte, Então, eu tava dizendo o seguinte, que... Nós assistimos uma defesa de tese do... Do esposo de uma amiga da Sônia, de mais de 20 anos. Ele é negro. Professor doutor. E o que ele falou foi uma conversa, nessa tese, sobre um afrodescendente, sobre um afrodescendente, o Manuel Quirino e a Hannah Arendt. E num trecho da conversa, ele falou o seguinte, O negro no Brasil foi colonizado, mas verdadeiramente ele foi o colonizador desta terra. tudo o que foi feito foi feito pelas mãos dele. E... E na mesa tinha um professor também, que me falou uma coisa, mas que me marcou profundamente. Ele falou o seguinte, os afrodescendentes conservam algo que o branco perdeu. Os afrodescendentes, quando se encontram, falam por meio do olhar. quando um e contra o outro conversam. Pode ser com palavras ou sem palavras. E... E ouvindo o que você trouxe, ou o que a gente já conversou, num determinado instante ele falou, eu não quero falar de racismo. Racismo é só uma consequência de quando o homem perde a humanidade. E falar de racismo não é o caminho de resolver nada. Eu penso que, de alguma maneira, durante um tempo, eu acreditava que o Brasil é uma mistura de muitos povos. Hoje eu começo a pensar, mas a respeito é que qualidade está presente ainda na gente que terá que ser visível e vivida para que as próximas eras a gente percorra a evolução que tem que conquistar. então, ouvindo o que você trouxe, se eu tivesse que dar uma imagem, eu acho que a gente está com os pés no chão, sendo quem nós somos e fazer o que a gente precisa fazer e que venha o futuro. Muito obrigado. Posso confluir aqui com a ideia do José, acrescentando, né? Mais um caquinho do meu espelho. O D pode sim, Josiane, Tamir, tem gente já com a mão levantada? Não, não. Estou só olhando. Tem mais gente com a mão levantada, Felipe? Não, não. Não, né? Só para a gente ver o nosso tempo. Você quer ver o tempo aí para passar para Tamiris? Ainda tem um pouquinho, mas às vezes alguém não encontrou também onde levantar a mão. Tem alguém que está querendo falar e não encontrou o jeito. Pode só abrir o microfone também. Não, né? Tá. Temos cinco minutos, tá bom, Tamiris? Por favor. Tá ótimo. Cinco ou oito minutos. Tamiris, eu acho que podia falar um pouco quais os desafios daqui para frente, talvez, para tentar abarcar um pouquinho dessas mudanças, dessa possibilidade de mudanças. Quero, então, só trazer essa confluência aqui, com a ideia do José. José Vicente, que é isso mesmo, né? E o racismo precisa ser falado sobre ele, né? Isso é importante. Precisa ser trazido para a consciência. A forma que vai ser feita não importa. Pode ser através de uma história, pode ser através de uma vivência, mas ele precisa ser trazido para a consciência, né? De que ele existe. Qual é a minha forma de pensar? Mas a gente, assim, o povo preto, eu falo por mim, eu já não quero falar disso. Quero falar sobre a potência do meu povo, sabe? Das nossas, do meu não, das nossas raízes. Quero falar das belezas, assim, né? Então, quero trazer as contribuições mesmo. E digo mais, né? Quando a gente fala que o Brasil é um país miscigenado, sim, a gente olha para esse Brasil realmente como uma alma pentencostal, né? Onde, debaixo dessa asa da pomba do divino, do divino Espírito Santo, faz morada muitas culturas, né? Mas quando a gente olha para os dados, para os números, né? Tem um livro muito interessante que chama, é assim, o estudo é básico, escravidão. E nesse, eu até tenho que pegar depois o autor aí, o Felipe, que é da, deve até saber mais que o nome do autor, que ele fala, assim, o número de afro, né? De africanos, africanas, que vieram para o Brasil. É muita gente, assim, muita, 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 muita gente. Com as suas culturas, com as suas cosmologias ancestrais. Então, assim, o povo preto trabalhou muito, botou sua mão, construiu rua, construiu casa, construiu, mas mais que isso, mais que não. Isso também, porque, ele também trouxe as suas ideias, ele também trouxe os seus saberes ancestrais, né? Então, hoje, quando a gente pega a sabedoria popular, o saber do povo brasileiro, você começa a encontrar, estudando a cosmologia Bantucum, a cosmologia Yorubá, seus caminhos de humanização e dignificação do ser humano, você encontra, né? Como que a nossa sabedoria, enquanto povo brasileiro, a autoetnia, a cognição étnica do nosso povo, né? Ela é muito, ela é muito formada, né? Sim, por essa cosmologia ancestral carregada pelos povos originários dessa terra e por essa, por esse grande número, né? De etnias africanas que vieram com uma cosmologia, assim, com uma cultura ancestral, né? e aí eu me deparei recentemente com a arte como de educar as crianças e eu levei ela na defesa do meu TCC e ao final a minha, uma das pessoas que estavam na bancada e ela falou, mas você tem certeza que chama a arte como de educar as crianças? Porque quem cunhou a arte de educar foi o Steiner, né? Aí levanta uma dúvida, né? Pera aí, o que que a gente realmente sabe sobre? Então ela se surpreendeu e eu também, porque no momento que eu, uma mulher preta no Brasil, colonizada, não aprendi ao longo da minha história a valorizar nessas raízes, a saber que o povo africano pensa, tem pensamento africano, nós não somos só fazedor, não, a gente é pensador, a gente tem filosofia, tem pensamentos evoluidíssimos, né? Então sim, somos cidadãos do mundo, mas antes da gente ir para o todo, né? Para a comunidade, a gente primeiro se percebe quanto indivíduo, inclusive na dança, na orquestra mundial, brasileiro, cada povo precisa encontrar sua autocognição ética, vamos dizer, encontrar sua joia, encontrar o seu instrumento musical, uma imagem que a UTI usa e Marli também, né? encontrar qual é o seu instrumento musical, qual é o instrumento que eu vou tocar nessa orquestra do todo, nós pertencemos a essa orquestra mundial, mas cada povo tem o seu instrumento, e eu preciso saber qual é o instrumento que eu vou tocar, né? Então, hoje finalizando, fazer um paralelo, certa vez eu ouvi o Adelsinho, que é um mestre brincante, que pesquisa as culturas muito, assim, da infância, daqui do Vale do Quichão, é do Sertão Mineiro, e ele fez um paralelo, assim, ele falou, ele não fez um paralelo, não, que eu acho que ele nunca ouviu a Dona UTI falar sobre isso, nunca deve ter ouvido o pessoal do Pindorama falar sobre essa questão da orquestra mundial, da autocognição ética do nosso povo, mas o que ele falou foi o seguinte, olha, com toda aquela simplicidade daquele mestre que mora lá, né, no Sertão, olha, eu acho que a gente precisa descobrir qual que é o nosso versinho na roda de verso, sabe, que tem o refrão que todo mundo canta igual, mas cada um na roda de verso fala um versinho que parte do seu coração, da sua individualidade, o brasileiro tem que descobrir qual que é a sua, o seu versinho na roda de verso mundial, né, então é isso, estamos todo mundo dentro dessa roda, mas, acho que antes de eu finalizar, Flávio, está com a mão levantada, Marli? Está sim, está sim, é o Flávio agora. Boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui, e meu, o meu caquinho do espelho reverencia o caquinho do espelho de vocês, eu honro muito a fala da Tamires, me sinto muito confortável, porque eu caí um pouco, eu dei muita sorte de estar aqui agora, eu, meu filho, eu acabei de matricular meu filho numa escola antroposófica, já tinha simpatia, né, a escola Catu aqui em Campinas, tinha simpatia pela antroposofia, pela minha história de vida, meu pediatra, era antroposófico, então, falando brevemente, a nossa escola montou uma comissão que era dedicada a esse, justamente a essa temática, né, então, quando divulgaram no grupo da escola a roda de conversa, pegou em cheio, assim, no meu coração, né, principalmente que eu tenho raízes ameríndias, e estava um pouco receoso de criar, de botar o meu filho nessa escola, né, e assim, então, isso está sendo muito importante para mim ouvir essa fala, e eu só pedi a palavra para poder divulgar um livro que eu dei a sorte de encontrar, e que, para mim, é surpresa, as professoras da nossa escola não conheciam, e que aborda exatamente essa temática, e é de um autor conhecedor de antroposofia, eu não sei se eu estou chovendo no molhado, porque, como não foi citado nenhum livro, Wesley, Alma Brasileira, Alma Sul-Americana, eu não sei, eu imagino que esse livro esteja como pano de fundo dessa roda de conversa, da fala da Tamires, mas como lá na escola, para a minha surpresa, o corpo pedagógico não conhecia, eu pedi a palavra simplesmente para poder divulgar esse encantador livro, que é exatamente sobre essa temática, e faz a correlação entre a missão das almas dos povos, com a alma brasileira, especificamente, e também a alma sul-americana, é do Wesley Aragão de Moraes, que é um médico, que é professor universitário, e é um conhecedor de antroposofia, e assim, tudo que a Tamires falou, ressoa de uma maneira absolutamente belíssima, com as páginas que eu li desse livro, para o conforto do meu coração, de um pai ameríndio que botou o filho na escola antroposófica, então quero agradecer a vocês, estou muito feliz de conhecer esse círculo, caso esse livro não esteja, não seja do conhecimento de vocês, eu recomendo com todas as minhas forças, e um dia gostaria também de partilhar minhas histórias ameríndias na confluência dessa roda. Muito legal, Flávio, gratidão pela sua indicação, acho que tem também um, bem, eu conheço, talvez alguns conheçam esse livro, e a gente tem também uma proximidade com o grupo Pindorama, que há mais de 30 anos vem estudando a alma do povo brasileiro, e também esse próprio Wesley participou lá de alguns eventos, de algumas atividades, e acho que o carro-chefe da busca da alma brasileira no Brasil é o Pindorama, então o próprio Wesley participou lá de alguns momentos, e tem bastante material publicado, só para fazer esse comentário, mas muito obrigado. Acho que a Cat levantou a mão, não foi? Ela que abaixou aqui para fazer uma, acho que uma última pergunta, depois a gente passa a palavra para a Tamires. Boa noite, quero agradecer a oportunidade de conhecer todos vocês, estou aqui em lágrimas, né, e parabéns, Tamires, é, meu, meu caquinho do Espírito da Verdade também encontrou, né, encontrou a antroposofia, encontrou a pedagogia Valdorf, e Tindaiatuba, numa escola, na escola Aracê, Valdorf, há dois meses, eu larguei tudo que eu tinha em São Paulo, toda a minha pedagogia de dez anos, para um recomeço. Como afrodescendente também, como praticante de religião africana, eu me encontrei, por isso que eu fiz essa escolha hoje, e me emocionei demais de escutar você, e gostaria de agradecer e completar, né, que temos sim, né, o povo africano tem sim muito a contribuir com a música, com a cultura, com os versos, com os cantos, as histórias, as lendas, né, as lendas dos orixás, então eu só queria agradecer e colocar essa fala, né, da contribuição sim, dos afros, dos afros brasileiros. Obrigada. Muito obrigado, Ket. Tamir, você quer fazer uma finalização, uma fala para fechar, fazer um... Fechar uma roda é sempre um desafio, né, porque na verdade ela vai seguir se espiralando, né, gente. Então não fecha. É. Dizem que quanto mais a gente pergunta, mais Deus responde, né, então vamos seguir perguntando. Então primeiro agradecer, né, mais uma vez a todo mundo que corajosamente compartilhou as suas ideias, né, os seus pensários, os seus espelhos, e dizer que eu estou disponível, né, para seguir nessa roda. E esse encontro aqui me lembrou um rito que eu vivi numa comunidade quilombola que toda sexta-feira essa comunidade ela se junta num local, né, para comer juntos, mas é uma comida, é realmente um momento em que eles preparam um centro, né, um centro dessa roda, um centro para criar ali uma ritualização daquele momento, né, e ao redor então as pessoas sentam em circo com toda aquela veneração, aquela presença, alimentam-se com as mãos, né, em silêncio e elas se alimentam em silêncio. A G1 é o nome desse rito. Momento então onde essa comunidade alimenta o seu corpo físico e também espiritual. Depois de um grande momento de silêncio, quando todos comem em silêncio, onde só o que só se fala com os olhos, com o gesto, né, e ali se fala. Então ao final desse momento é quando a comunidade traz para o centro da roda os problemas, os desafios, para então começar, né, as ideias, os oris irem se colocando, né, as ideias chegarem e ali aquela comunidade depois desse momento de se alimentar juntas, então encontrar caminhos para solução, encontrar soluções, né, para os desafios daquela comunidade. Me parece que foi o que a gente acabou de fazer, a gente simbolicamente, né, estamos aqui numa roda, num AG1, né, a gente se alimentou junto, alimentou o corpo, o espírito, né, e esse desafio que a gente tem dentro da pedagogia antroposófica no Brasil, e nós enquanto antropóstico, antropóstico, vivendo nesse Brasil que busca nessa alma brasileira, acho que um grande desafio que a gente tem, né, é realmente conseguir encontrar a possibilidade de encontrar, de não hierarquizar, é um grande desafio, porque a gente está o tempo todo acreditando ser donos desse espelho da verdade absoluta, né, enquanto indivíduos, enquanto pedagogia, então, eu vejo que um grande desafio é a gente universalizar menos, é perigoso universalizar, totalizar, né, e eu vejo, assim, que o convite, né, para a gente se reconhecer enquanto alma brasileira, e então em busca desse lugar, né, onde eu deixo de universalizar, de neutralizar, e passo, então, a reconhecer os pedaços de espelho que há na diversidade, né, na multiplicidade de pensares, então, que a gente vá em busca da nossa biografia, né, do etérico, do nosso povo, né, quais as histórias, quais os causos, quais as brincadeiras, para que isso revive dentro da gente, tem um ponto, né, porque nós brasileiros, brasileiras, a gente tem uma alma que carrega essa alegria, esse entusiasmo, que é uma presença de espírito, né, vamos dizer assim, acesa, então, resgatar, resgatar não, se reconectar, ao meu ver, com essa infância, né, e mantê-la viva, também é uma forma da gente aguçar esse ser brincante brasileiro que mora dentro da gente, né, então, é um desafio, porque a gente vem desse lugar da cabeça pensante, fria, e que foi colonizada, né, então, encontrar esse lugar do encontro com a criança que brinca, que dança e que pensa, né, eu acho que fica como um desafio, assim, para a gente, mas também para a gente enquanto adulto, né, se conectar com essa criança brasileira dentro da gente, como diz o Milton Nascimento, ao menino, ao moleque, orando sempre no meu coração, toda vez que o adulto fraqueja o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir, então, né, gente, é isso, o convite para a gente se conectar com essa criança brasileira, né, com a bolinha de gude, com os casos, brincadeiras, né, e aos pouquinhos se aproximando dessa nossa alma brasileira, proporcionar mais espaços como esse, né, de escuta, pela diversidade mesmo. Obrigada, gente. Marli, quer falar alguma coisa ainda? Alguém? Para a gente finalizar? Tem alguém com a mão levantada? Eu não estou vendo ninguém, né, então, eu só agradeço, minha querida Tamiris, sempre linda, linda de te ouvir, adoro, sou dessas, sou sua fã, e convido o Felipe para encerrar com o nosso verso, agradeço profundamente a presença de todos, as boas indicações que o Rogério deixou no chat, viu, Rogério, muito obrigada, e as indicações do livro, que a gente conhece profundamente, só para você saber, Flávio. Felipe? Então, aproveitando eu queria trazer o outro verso que a gente também leu no encontro passado, que é uma citação do conto do Goethe, né, a Serpente Verde e a Bela Lia, né, que fala assim, três reis de ouro, de prata e de ferro se voltaram para a Serpente Verde e o rei de ouro pergunta, o que é mais esplêndido do que o ouro? A luz respondeu a serpente. E o que é mais resplandecente do que a luz? Perguntou-lhe de novo. O diálogo respondeu a serpente. Então, mais resplandecente que o ouro e a luz é o diálogo. Então, vamos dialogar mais e melhor cada vez mais. Proporcionando essas rodas de conversa como essa e a próxima será sobre a questão do direito na igualdade. Teremos aqui uma presença negra feminina que vai trazer a questão, essa questão para a nossa roda de conversa. Muito obrigada. se alguém mais quer uma palavrinha. Devo encerrar. Sem gratidão, Tamir, é excelente. Muito bom mesmo.